Depois de 20 anos de dor e sofrimento Nas mãos do rei Jabim de Canaão O povo de Israel já não suporta mais Começa a aclamar ao Deus do céu A profetisa Delorau mandou chamar para aqui E disse a ele assim, diz o Senhor Reúna 10 mil homens de Naftal e Zebulon Que atrairei o inimigo pra o ribeiro de Quilson Mas para que temeu e então respondeu Eu só vou pelejar nesta guerra se fores comigo Sozinho eu não vou Deborah confirmou que o acompanharia Mas a honra da guerra nas mãos de uma mulher O Senhor entregaria Pois havia em Israel uma mulher diferente Que se chamava Jael Era uma mulher temente Mesmo seu marido sendo amigo dos cananeus Isso nunca abalou sua confiança em Deus Com estacas bem profundas Sua tenda era firmada Mesmo com a situação que a nação enfrentava Pois havia um capitão Que o povo de Israel noite e dia Adormentava Quase mil carros de ferro O capitão Cicera tinha pra guerra Para o povo de Israel vencer essa batalha Era quase impossível Mas o todo poderoso que manda Desmanda no céu e na terra Desceu no monte para guerrear E mostrar porque é invencível Chegou a hora da luta Todos preparados àquela tensão Então as nuvens do céu começaram a chover Era Deus em ação O ribeiro transbordou A terra estremeceu O ribeiro arrasou Os inimigos de Deus Os montes se abalaram De medo eles tremeram Israel atacou E eles pereceram Diante do poder do céu O capitão fugiu pra tenda de Israel Mas ela era diferente Tinha estaca e martelo Tinha estaca e martelo Martelo que esminho Sapém estaca que segura a tenda É palavra e oração Pra vencer o inimigo É estaca e martelo Que é tua casa de pé É palavra e oração Se quer ter autoridade Em meio à diversidade É estaca e martelo Pra vencer essa batalha É palavra e oração Que é permanecer de pé E triunfar nesta guerra Usa estaca e a adoração E o martelo da palavra Que inimigo cair por terra Escute só Mas ela era diferente Ela era diferente Ela tinha martelo Que esminho sapém Estaca que segura a tenda É palavra e oração Pra vencer o inimigo É estaca e martelo Que é tua casa de pé É palavra e oração Se quer ter autoridade Em meio à diversidade É estaca e martelo Pra vencer essa batalha É palavra e oração Que é permanecer de pé E triunfar nesta guerra Usa estaca e a adoração E o martelo da palavra Que inimigo cair por terra É a adoração A adoração A adoração Obrigado.